Pera Brabismo aí, Arthur Pio vai chegar pra fazer o solo e ele tá vindo contigo, eu tenho toda a certeza. De São Paulo, capital, vem pra roda o desafirante Arthur Pio! Tá aí, grande Arthur Pio, no metro 83, escola de Capoeira, família, irmãos e amigos, 31 anos, 93 quilos. Tá aí com seu irmão, seu mestre, seu coach, seu refil, vai dar um show de Capoeira. Alexandre, esse é o único ato dentro da Capoeira, patrocinado pela marca Red Bull. O Arthur Pio patrocinado pela Red Bull, eu tinha ouvido falar dele na entrevista que a gente fez lá com Eric Maia, né? Sim, o cara vem aí, falei com ele, ele falou que tá vindo contudo, hein? Vamos ver essa noite, hein? Promete! 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 É capoeira, é capoeira, é capoeira, é bataba, é vestibida, é capoeira, ô meu merda, ô ia Show os assos de capoeira, Arthur viu, viu dando show aqui na areia do vinho Alexandre, esse cara aí é fero O que é isso? 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 Fala louca! 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 Fala louca!